Alvísceras, alvísceras. Olá a você, muito bem. Estamos aqui para ler o nosso livro e comentar o nosso livro O Êxodo Frente Verso e da coleção A Bíblia Frente Verso. Finalmente ficou pronto e estamos aqui para agora gravar, registrar em áudio e vídeo e se houver também, aso para que a gente possa fazer alguns comentários, certamente os faremos. Então esse que você vê aí na tela é o nosso livro, a coleção A Bíblia Frente Verso. Na imagem aí, o momento da passagem pelo Mar Vermelho, uma cena muito clássica bíblica, uma cena das mais reconhecidas, famosas e importantes, não apenas da Bíblia, mas do mundo ocidental, do mundo como um todo. Essa passagem, essa cena que você vê aí, ela retrata a força de Deus, o empenho e o amor de Deus para ir ao encontro daquele que está cativo, sofrendo e libertá-lo daquela situação de dor. Então, por amor ao seu filho, por amor aos seus adoradores, aos seus servos, Deus, ele promove milagres, entre os quais, como registra o livro de Êxodo, essa passagem pelo Mar Vermelho. Então a gente vai ver muita coisa, o nosso livro é um livro de 129 páginas, obviamente que nem tudo a gente vai ler, tá ok? Mas é importante a gente prestar atenção, porque deu trabalho para fazer esse livro, eu precisei ler todos os comentários, né? Em língua portuguesa, alguns também, muito material também eu peguei fazendo a tradução, principalmente do inglês. Deu trabalho para montar, mas eu asseguro para você, eu asseguro quem fez comigo, quem acompanha, quem acompanhou comigo aí no meu canal, o curso de Gênesis, que inclusive eu até inverti, eu no curso de Gênesis, eu primeiro gravei os vídeos e ainda não escrevi, ainda vou escrever o livro de Gênesis, tá? Mas quem viu, quem tiver acesso aí, pode ver, sabe que o curso que eu dei de Gênesis é o melhor curso de Gênesis do mercado, não existe comentário sobre Gênesis em vídeo, que eu estou falando em vídeo melhor do que o meu, em língua portuguesa, pelo menos, não existe, tá? Então, se você quer saber mais um pouco, acesse lá, tem uma playlist somente sobre Gênesis, são cerca de 50 horas, uma hora para cada vídeo, aproximadamente, comentando Gênesis capítulo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, ok? Comentários, inclusive, alguns, muitos até, da minha própria autoria, né? Da minha própria reflexão, alguns também, muitos também, são repetições, são considerações que não fui eu, né? Que não fui eu por quem as criou, quem as fez por primeiro, mas eu também as repasso lá, para que você também possa ter acesso, tá? Então, vale a pena conferir. E aqui, com Êxodo, a gente está fazendo o caminho inverso. Antes de a gente gravar o vídeo, a série de vídeos do nosso curso, a gente vai, já fizemos, já, né? Nós já fizemos esse livro aí que você vê na sua tela. Aí a gente vai gravar esse vídeo, né? Que, na verdade, vai ser também uma outra série de vídeos, somente sobre esse livro. Ao final dessa série de vídeos, você terá uma visão panorâmica, muito boa, muito profunda, mas panorâmica da importância do Êxodo, tá? E de tudo o que se pode falar sobre o livro como um todo. Repito, eu peguei todas as informações importantes de todos os comentários em língua portuguesa e juntei com mais algumas outras informações também, extraídas de outros livros, até não escritos em português, materiais da internet, ou seja, é um excelente resumo. Eu posso afirmar para você que não há outro trabalho escrito, não há outro livro escrito que faça uma introdução ao Êxodo melhor do que o meu. Eu asseguro isso para você, tá? Eu asseguro isso para você. Então, passemos, então, à leitura do nosso livro hoje, apenas a parte da introdução ao livro. O livro é uma introdução ao Êxodo, ao livro do Êxodo. E a gente vai ler hoje aqui apenas a introdução a este livro, Êxodo, frente e verso. Autoria, professor Alain Francisco Lemos. Então, veja aí essa epígrafe que eu coloquei, né? Que é o resumo de todo livro. O resumo de todo livro, porque o povo de Israel, em pecado, foi feito uma aliança, foi feito uma aliança com esse povo, partindo de Deus, lá atrás, com Abraão, e Deus cumpre as suas promessas. Mesmo o povo pecando, Deus, ele não o abandonou, e ele provê um meio para que esse povo se aproxime dele, de Deus, e seja transformado. Então, veja que Deus, ele estabelece essa aliança com o povo, através de Abraão, lá atrás, antepassado do povo de Israel. O povo, contudo, começa a pecar, mas Deus, para não vacilar e não cumprir o que ele prometera, ele precisa, então, transformar esse povo, retirar esse povo do pecado. Só que ele não apenas estala os dedos e retirar o povo do pecado, ele aprove a ele, né? Aprove a ele que, para que fosse feita essa transformação, antes, ele aproximasse esse povo dele, de Deus. Então, para que houvesse essa aproximação entre Deus e o povo, para que depois fosse feita a transformação, Deus, ele precisou fazer esse povo peregrinar, sair do Egito e peregrinar no deserto, passando por uma escola de aprendizagens, muitas aprendizagens, ao fim da qual esse povo estava refinado, esse povo estava adestrado, capaz e renovado, capaz de, ao final dessa peregrinação, na terra prometida, criar uma religião, a religião judaica, que foi criada ali, quando esse povo sai do Egito, passa pelo deserto e, após esse período de sofrimento e aprendizagem, ele, então, constrói já com Moisés, ainda na peregrinação e o processo de construção continua com Josué, já na terra prometida, mas vem as leis, os códigos, o código da aliança, o decálogo, tudo é dado, toda essa base literária dogmática, 90%, 99% dessa base literária dogmática do judaísmo do Antigo Testamento é dada no deserto, é dada no sofrimento, é dada na provação, é dada na escola em que Deus faz assentar o povo de Israel, tá ok? Vamos, então, considerações a respeito deste livro, deste comentário, veja, aí você já tem o índice, nós faremos uma introdução, hoje leremos essa introdução, depois teremos um capítulo dedicado ao nome do livro e a autoria dele, faremos um capítulo somente sobre a historicidade, tudo o que diz respeito à história do livro, mais com foco na história, a história que é contada no livro e também sobre aspectos arqueológicos e não vamos entrar muito no aspecto canônico, de crítica textual. depois passaremos ao conteúdo do livro, aí a gente entra na história do livro para estudar o que ela tem a nos dizer, ou seja, a mensagem do livro, o conteúdo do livro. Passamos, então, a uma abordagem mais técnica, teológica, dessa mensagem, que é o momento final do nosso livro. E faremos, claro, no final do livro, ainda teremos ali um anexo, uma espécie de apêndice, onde trazemos um estudo especial sobre a rota do Êxodo, essa rota que começa no livro de Êxodo, mas ela se estende até o livro de números. Inclusive, quem prefira ou acha melhor que o livro de Êxodo seja sempre estudado em paralelo, em conluio com o livro de números? Há quem diga até que ambos deveriam compor um mesmo volume, tá ok? Porque essa rota começa em Êxodo e termina em números. É a rota do povo de Deus saindo do Egito, de Ramsés, até chegar na Terra Prometida. Muito bem. Introdução. Vamos à leitura. Cada texto é um enigma a ser decifrado e, quando o texto a ser lido tem a riqueza e a complexidade do livro do Êxodo, o empreendimento não apenas se torna fascinante e sedutor, mas também exige de nossa parte um esforço supremo para revelar seus sentidos e vasculhar seus recantos. Pretendemos, nas páginas a seguir, realizar uma exploração do sentido desses textos para que nos possam ajudar, desde que estejamos abertos à sua mensagem, a entender os nossos próprios desafios e perguntas. Pois o Êxodo, como a Bíblia em geral, não é como a luz de um farol que ilumina o cruzamento, mesmo que ninguém passe por ele durante toda a noite. Ler um texto, assim, requer nossa participação ativa e exige que façamos a parte que nos cabe. O enigma quer ser decifrado, mas ele não será se não contribuirmos com o que somos e não nos arriscarmos a interpretá-lo. Para escrever este comentário, foram feitas várias opções prévias que lhe dão a forma e a personalidade. Essas opções têm a ver com os aspectos teológicos e metodológicos utilizados para abrir o texto, observá-lo a partir de vários ângulos e tentar contribuir para uma compreensão de sua mensagem que fosse relevante para a nossa época e situação. Nesse sentido, o presente livro é, em primeiro lugar, um livro teológico. Nossa preocupação maior não é determinar o que, em suas páginas, é histórico, e o que é legendário. Tampouco investimos esforços hercúleos em encontrar explicações racionais para os frequentes acontecimentos maravilhosos e incompreensíveis narrados em suas páginas. O leitor perceberá que a relação entre história e texto, assim como é entendida neste comentário, não é habitual. Por isso, podemos admitir que raramente se encontra história nas páginas do livro do Êxodo, se é que existe, e ainda assim considerá-lo um livro que causou impacto como poucos na história. Então, veja, eu marquei até na cor amarela para dar ênfase, tá? É importante, sempre que você ver, que você vir esse rachuramento aí na cor amarela, essa marcação amarela de fundo, é porque é uma parte importante, ok? É preciso ter atenção. Então, eu vou repetir, podemos admitir que raramente se encontra história nas páginas do livro do Êxodo, se é que existe, e ainda assim considerá-lo um livro que causou impacto como poucos na história. Isso se deve ao fato de que o livro do Êxodo não pretende ser um livro de história, no sentido estrito do termo, mas antes, uma obra que faz crescer a história ao narrar um novo capítulo do encontro de Deus com a humanidade e ao dar um sentido a parte de suas páginas, as lutas por libertação, a paixão pela justiça e a busca por dignidade para os povos oprimidos dentro de uma profunda relação espiritual e existencial que abarca todos os âmbitos da vida. Isso o livro alcança, colocando em cena uma série de acontecimentos e situações que refletem, com um realismo insofismável, nossa condição humana. Seus personagens são capazes de realizar as crueldades mais terríveis, como o genocídio e o assassinato de bebês, mas também feitos heróicos, como o de desobedecer ao homem mais poderoso da Terra, que é o farol. Encontramos desde o clamor que brota da angústia da opressão até a ternura de quem se comove com o choro de uma criança abandonada. Em suas páginas, a fé e a idolatria disputam a hegemonia. O chamado de Deus é questionado e rejeitado numa intensidade que nos surpreende. Percorrer suas histórias leva-nos do voo livre de belíssimas narrativas à nitidez precisa das leis, da minuciosa descrição da tenda à não menos minuciosa narrativa da construção desse santuário. E tudo isso acontece no contexto de uma obra que inicia com um Deus quase desconhecido aos personagens e que termina com o Deus que se revela a si mesmo, identifica-se, decide habitar no meio do seu povo e, por fim, descreve e promove um projeto de libertação para os escravos que somente se concretizará com a posse da terra, já além do Pentateuco. No intuito de contribuir para uma leitura mais proveitosa deste comentário, queremos compartilhar com o leitor alguns dos aspectos mais destacados de nosso método, bem como nossas opções teológicas e hermenêuticas. Primeira coisa que nós trazemos aqui para que você entenda as premissas do nosso comentário e que também reflete a importância de ler da maneira correta o livro do êxito. Então, primeira observação. Neste comentário, lemos o texto como obra literária. Tem muita gente aí, para falar a verdade, é 99% das pessoas que leem, as que leem o livro do êxito, lendo de maneira devocional apenas e não é errado. É muito pelo contrário, você precisa também fazer a sua leitura devocional. Mas a leitura devocional não deve ser a única leitura do livro de êxito, nem de qualquer outro livro da Bíblia. Muito menos aquela leitura pastoral e a leitura pastoral de quinta, feita por aqueles pregadores que você vê aí todos os domingos nessas igrejas protestantes, que são quase todas elas leituras erradas, canhestras, tacanhas, ignorantes e maléficas. E, inclusive, desrespeitosas com a própria Bíblia. Então, aqui não. Neste comentário, lemos o texto como obra literária. A palavra de Deus apresenta-se em forma de literatura e requer que assim a leiamos. Isso é obedecer aos cânones da interpretação textual, de qualquer texto, não apenas da Bíblia. Não levar isso em conta é ser ignaro, ser ignorante, ok? É desrespeitar o próprio texto. Isso tem profundas consequências para a relação entre o texto e a história que ele narra. Aqueles que supõem que o narrado efetivamente aconteceu tal qual foi narrado, ou então os que creem que desvendar a história por trás dos textos é a melhor maneira de entendê-los, na verdade, perdem a riqueza maior da obra. Não é encontrando o Moisés histórico que melhor se entende a mensagem do Ísodo. Nós precisamos ler o texto tendo como o principal destaque a mensagem, a mensagem dele. Não é encontrando o Moisés histórico, ou seja, fazendo uma leitura que é crítico, histórico, crítico, histórico, crítico, gramatical, que você vai dizer se estou lendo corretamente o texto. Essa leitura quem faz é o liberal, é o teólogo liberal. E se acha o bam-bam, porque está fazendo a leitura científica, entre aspas, da Bíblia. Não, não é encontrando o Moisés histórico, como aqueles, o Chevitarese lá, o André Chevitarese faz a leitura do Novo Testamento inteiro, tendo como premissa encontrar o Jesus histórico, o Paulo histórico, o João histórico. Não é assim que se faz a correta leitura da Bíblia, tá? E também não é da forma como eu falei agora há pouco, quando eu citei certos pastores, colocando o texto como sendo inerrante, em toda e qualquer vírgula, em toda e qualquer passagem. Você aplicar o que está escrito sem filtrar nada ao dia de hoje, como se fosse algo inerrante e infalível. Também não é assim. Então, não é encontrando o Moisés histórico que melhor se entende a mensagem do Êxodo, mas deixando que suas histórias iluminem nossos atuais desafios. É importante levar em conta que o autor não se sente preso às coordenadas da realidade, nem espera que seus leitores as considerem em cada detalhe. O próprio autor de Êxodo, o próprio autor de Levítico, o próprio autor de Isaías, o próprio autor de Cantares, o próprio autor do livro bíblico, dos livros bíblicos, ele mesmo não se prende às coordenadas da realidade. E nem quer, nem deseja, nem espera que você, que o leitor para o qual ele escreve, também se prenda. É importante levar em conta que o autor não se sente preso às coordenadas da realidade, nem espera que seus leitores as considerem em cada detalhe. Preste atenção. Sua função é dar testemunho de uma experiência de fé que se originou em uma história particular. E seu texto quer promover a mesma fé no leitor. Isso é o que importa, tá? O escritor do livro, ele vai dar testemunho de uma experiência de fé que ele teve, ou que ele conhece. E esse texto que é criado por ele, visa a promover a mesma fé em você. Ele quer que, ao escrever aquilo ali, ele quer que a pessoa que vai ler, que era um judeu que vivia na época em que ele escreveu, ele escreveu para pessoas da época dele que eram judeus ou israelitas, como ele. Ele quer que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que vai ler o que ele está escrevendo tenha a mesma fé, a mesma identidade cultural, o mesmo sentimento de pertencimento àquela fé que ele tem, que ele sente, que ele quer agora repassar para eles. E um arco de tempo depois, muito depois, nos nossos dias, a mesma coisa vale. A mesma coisa deve ser pertinente, deve ser cabível. É assim que se lê o texto. Beleza. Então, primeira premissa aí do nosso comentário. Neste comentário, lemos o texto como obra literária. Segunda premissa. O livro do Êxodo apresenta uma unidade literária. Então, como parte do Pentateuco, ele é um capítulo dele. E ele vai se desenvolver de modo coerente com os outros quatro livros do Pentateuco. Mas, o livro do Êxodo, ele tem uma unidade interna. Mesmo sendo parte de uma unidade maior, ele também tem uma unidade interna. E ele tem um argumento que é iniciado no primeiro capítulo, vai sendo desenvolvido, construído e é concluído no final. Então, ele tem um começo, um meio e um fim. Por isso, é um livro em separado. Ele não é parte de um outro livro ou de um outro texto maior. Somente. Ele também tem um começo, um meio e um fim bem delimitados. O que inicia nas primeiras linhas tem seu desfecho nas últimas. Constitui uma distorção de linguagem considerar que a existência de diversas fontes, conhecidas sob as siglas J, E, P e D, representa uma falta de unidade literária. A análise das fontes revela a história da formação do texto, mas não pode aplicar-se à leitura do texto final. Deve-se buscar a unidade desse texto final na coerência interna e na continuidade semântica, não na ideia de que um único autor tenha escrito a totalidade da obra. O reconhecimento das fontes explica as duplicações e as interpelações, mas não percebe o sentido das mesmas dentro da composição final. Então, veja, ele não está aqui jogando fora a teoria da hipótese do comentário. Ele não está aqui descurando da muito evidente divisão, composição mosaica, no sentido de lembrar um mosaico, aquele que tem várias partes de formas diferentes. Ele não está descurando, desconsiderando a composição mosaica, ou seja, partitiva do livro do Êxodo. Ele sabe, ele acredita. No caso aqui, ele sou eu, eu que sou o autor. Eu acredito que o livro do Êxodo, ele é, sim, composto por várias redações. Cada redação tendo como característica o seu próprio interesse, a sua própria maneira de escrever, os seus próprios propósitos, etc. Já vimos isso aqui, já sabemos, já estudamos sobre as fontes redacionais do Pentateuco no nosso comentário, no nosso curso sobre Gênesis. Quem quiser vá lá e pode conhecer com mais detalhes. Mas a forma correta de se ler, não apenas o Gênesis, mas também o Êxodo e todo o Pentateuco, não é partindo da redação partitiva, dessa redação mosaica, dessa redação dividida em forma de cacos. E dali você fazer uma interpretação literária, uma interpretação técnica com base nisso. Na verdade, a forma correta de se ler o livro do Êxodo e todo o Pentateuco é você, mesmo considerando a formação mosaica, essa formação partitiva, repartida do livro, é você, mesmo considerando isso, você partir da composição final de como ficou tudo isso. E esse redator final, que a gente já vai conhecer já, já vou falar sobre ele, essa redação final, esse redator, entre aspas, final, que não é um redator, o redator do texto final do Êxodo, ele não escreveu todo o texto final de Êxodo, ele pegou os cacos, ele pegou as partes e organizou. Então, nesse sentido, ele é um redator final. Mas, de fato, houve vários redatores e houve alguém que, por último, pegou tudo e manteve ali, ou até jogou alguma coisa fora, a gente não sabe. Então, o correto é parte desse redator, o correto é parte desse texto final e se solidificar em cima, se alicerçar em cima da importância da mensagem que essa redação final tem, traz para nós, entendeu? Então, não é ficar aqui como um crítico textual, querendo fazer a interpretação de todo o texto com base nas incongruências, incoerências de um texto ou outro, de uma palavra ou outra. Não. A gente sabe que tem essas imperfeições. Mas, ao ler o texto de Êxodo, nós precisamos lê-lo partindo desse texto final, que nós sabemos que é uma composição mosaica, que é uma composição partitiva, repartida, feita a várias mãos, em várias épocas. Mas, é a partir desse produto final que nós temos que extrair uma mensagem para nós nos dias de hoje. Entendeu? Então, eu vou ler aqui. que constitui uma distorção de linguagem, considerar que a existência de diversas fontes representa uma falta de unidade literária. Ou seja, não é porque tem várias fontes que não tem uma unidade literária. Não. Tem sim. A análise das fontes revela a história da formação do texto, mas não pode aplicar-se à leitura do texto final. Deve-se buscar a unidade desse texto final na coerência interna e na continuidade semântica, não na ideia de que um único autor tenha escrito a totalidade da obra. Então, também falar que Moisés escreveu todo o Êxodo, todo o Pentateuco, isso é burrice. Isso aí é mongolice. Isso aí é ignorância ou até mesmo desonestidade. O reconhecimento das fontes explica as duplicações e as interpelações, mas não percebe o sentido das mesmas dentro da composição final. Nosso comentário não nega a existência de fontes, nem que o texto final seja uma obra composta por diversas mãos, mas nossa pergunta é pelos motivos por que essas fontes foram organizadas justamente assim como hoje as temos. Em outras palavras, discernimos as fontes quando contribuem para o entendimento da forma do texto, mas não as adotamos como princípio de leitura. Pois, em primeiro lugar, não existe concordância sobre a atribuição de cada passagem do texto a uma ou outra fonte. E, em segundo lugar, o que a nosso ver é mais importante, o sentido não nasce da dissecação do texto, mas, pelo contrário, da complementação inteligente realizada pelo redator final. Ou seja, não há certeza sobre todos os fragmentos, de alguns a gente até tem certeza, mas a maioria dos fragmentos que compõem o Êxodo e todo o Pentateuco, nós não temos, com relação a eles, certeza total se são já vistas, da redação já vista, se são da redação sacerdotal, se pertencem à redação heloísta ou se é obra de um redator deuteronomista. Nós não temos, às vezes, certeza total sobre isso. Então, isso por si só já é um motivo plausibilíssimo para nós não termos a hipótese documentária como sendo o esteio da interpretação do Pentateuco. Nós precisamos e devemos levá-lo em consideração, sim, mas, como eu falei acima, para compreender as duplicações, as interpelações e os erros que existem de natureza redacional no texto, mas não para compreender o sentido final de tudo isso enquanto produto entregue para o leitor. Muito bem, eu vou encerrar por aqui o vídeo. Nós ainda vamos ver no próximo vídeo a riqueza da obra, que é uma obra multistrutural, mas eu não vou falar aqui agora, o vídeo vai ficar muito comprido. Veremos também, ainda, para fechar a introdução ao livro, o Êxodo Frente Verso. Veremos que, a partir dessas considerações que fizemos, poderemos concluir que a tarefa nossa se concentra em descobrir o sentido do texto dentro do próprio texto e não fora dele, que é o que praticamente todos fazem, que é fazer a exegese e não a exegese, é colocar no texto coisas que o texto não tem, fazer o personagem dizer coisas que ele não diz, fazer o personagem acreditar o que ele não acreditou, de acordo com o texto, é fazer o texto dizer o que o texto não diz, basicamente é isso, é colocar valores de agora dentro do texto que não tinha esses valores. Enfim, isso eu vou deixar para o próximo vídeo. E também a questão canônica do texto, nós vamos adotar qual texto como base para fazer? É preciso a gente escolher um texto para ler o livro de Êxodo? Ou qualquer texto serve, para se fazer uma leitura mais profunda. Eu posso pegar, por exemplo, o latim, eu posso pegar, por exemplo, o grego da Septuaginta, a Vulgata Septuaginta, ou eu tenho que partir do texto em hebraico. E também, do ponto de vista teológico, é necessário apontar para o fato de que muitos comentários excelentes do Êxodo não enfatizam o feito da libertação. E é importantíssima essa temática. A principal temática é a temática da libertação. Tudo isso nós veremos no próximo vídeo, dando continuidade à introdução a este livro, o Êxodo Frente Verso, meu quinto livro. Está ok? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.